Bora fazer um tofu caseiro, gente? Esse meu aqui rendeu 560 gramas e custou menos de 8 reais. Pra quem não me conhece, eu sou a Jaque. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora logo começar essa receita do tofu, né? Antes de qualquer coisa, o primeiro passo é colocar a soja de molho. E eu costumo recomendar deixar ela de molho por pelo menos umas 12 horas. Mas eu confesso pra vocês que eu deixo mais, viu, gente? Eu deixo em torno de umas 24 horas. E o que eu faço? Coloco ela de molho em água, deixo por 12 horas, troco essa água do molho. Depois deixo mais 12 horas e depois é só descartar essa água do molho, dar uma lavada nela e agora sim ela tá pronta pra usar. E aqui, gente, eu tô usando a soja comum, não transgênica. Essa aqui que eu tô usando eu comprei no mercado mesmo. Paguei 7 reais e 85 centavos por 500 gramas. E é sempre bom lembrar de se certificar de que não seja soja transgênica, tá, gente? Se você quiser usar a soja orgânica, melhor ainda. Mas é bom lembrar que aí você vai ter um custo um pouquinho maior do que esse, tá? Agora sim, deixa eu parar de conversar e vamos começar de verdade nosso tofu batendo no liquidificador a soja já demolhada com água filtrada. E pra bater eu usei 2 litros e 700 de água e a minha recomendação é ir batendo aos poucos. Pelo menos dividido em duas ou três etapas porque não cabe tudo de uma vez só no liquidificador. Agora coa essa mistura num pano de prato limpo ou num voal, como eu tô fazendo, sempre apertando bem pra extrair todo o leite. Aí esse resíduo do leite não joga ele fora não, viu, gente? Porque dá pra fazer várias coisas com ele. Dá pra fazer cookie, dá pra fazer bolinho. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar a receita pra vocês. Agora vamos levar esse leite ao fogo pra cozinhar. E de preferência, usando uma panela alta, mexendo de vez em quando e ficando de olho, porque do nada esse leite ferve, sobe e pode derramar tudo no seu fogão. E nesse momento também, ele vai começar a formar espuma por cima, que eu gosto sempre de ir tirando ela com uma concha ou com uma peneira. Eu costumo colocar pra cozinhar em fogo alto e depois que levanta a fervura, eu abaixo pro fogo médio e deixo ali cozinhando em torno de uns 10 minutos e depois desligo o fogo. E gente, esse leite costuma formar nata. Então, eu passo sempre ele numa peneira antes de ir pra próxima etapa, que é coagular ele. E pra coagular ele, nós vamos usar vinagre de arroz diluído em água. E aqui, a quantidade que eu usei de vinagre foi de 5 colheres de sopa pra 80 ml de água. Algumas pessoas gostam de usar o limão no lugar do vinagre. Pode ser uma opção também, tá? Caso vocês queiram testar, mas eu confesso que eu nunca fiz, eu sempre uso vinagre mesmo. Aí, você vai colocando essa mistura assim, gente, aos poucos e mexendo delicadamente. Depois, é só esperar alguns minutinhos que você vai ver a mágica acontecer e ele ficar assim. E agora, é hora de drenar o nosso tofu. Pra drenar ele, eu usei esse escorredor aqui. É tipo um escorredor de macarrão. Mas você pode usar um potinho com furo, forma de queijo, enfim. Forra ele com um pano de prato limpo. Lembra sempre de colocar uma vasilha embaixo, onde vai pingar essa água que tá sendo drenada. Despeja essa mistura, dá aquela ajeitadinha assim com a colher. Cobre com a outra parte do pano de prato e coloca um peso em cima. Eu recomendo deixar o tofu drenando por pelo menos uma hora. Quanto mais tempo você deixar o seu tofu drenando, mais consistente ele vai ficar. Esse meu aqui ficou drenando por quatro horas. E olha só que coisa mais linda que isso aqui ficou, gente. Depois de pronto, coloca o tofu numa vasilha coberta com água filtrada. Tampe e conserve na geladeira por até sete dias, trocando a água pelo menos a cada dois dias. Muitas pessoas gostam de colocar sal nessa água onde o tofu tá imerso, tá, gente? Eu confesso que não costumo colocar. Por quê? Porque eu gosto de usar ele tanto em receitas doces quanto salgadas. Então eu quero ele com o sabor mais neutro possível. Outra dica sobre conservação. Caso vocês queiram que o tofu dure mais tempo, vocês podem congelar ele, tá? E pra congelar, gente, é muito simples. É só vocês pegarem o tofu, escorrer toda a água, colocar ele num pote com tampa ou dentro de algum saquinho e levar pro freezer. Depois de congelado, vocês vão ver que ele vai mudar a cor, ele vai ficar amarelado. Mas calma que tá tudo certo, tá, gente? Depois que descongela, ele volta à coloração normal. Mas uma coisa não volta, que é a textura dele. Depois de descongelado, o tofu muda totalmente a textura e ele fica com uma textura esponjosa. Tem gente que detesta essa textura, tem gente que ama, enfim. Gente, eu vou confessar aqui pra vocês também que eu não costumo congelar tofu aqui em casa. Porque, assim, eu sou tão doida do tofu, eu uso tofu em tanta receita, que aqui em casa, Bens, tem um risco que a gente não corre de tofu estragar. Muito pelo contrário. Aqui o risco do tofu é faltar. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. Se quiser, depois me conta aqui embaixo o que achou. Também tô deixando aqui na descrição a lista de tudo que usei. Um beijo pra vocês e até a próxima. Um beijo pra vocês e até a próxima.